E olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Mas eu vim da roça e me ensina a vida e não tô a pé Mas agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade Mas agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade Mas ela roça na minha Roça, roça, roça Você com vontade da roça E é isso! Você com vontade da roça E eu tô tudo aí, né? Você com vontade da roça Mas ela roça na minha Mas ela roça na minha Você com vontade da roça Atenção, atenção, você não ouviu de uma grande Você com vontade da roça Você com vontade da roça E ela roça na minha E é uma novinha que não me queria E hoje ela quer Eu vim da roça e vecio na vida E não tô pré Mas agora a novinha me quer E hoje ela quer Eu vim da roça e vecio na vida E não tô pré Mas agora a novinha me quer Porque eu virei morando na cidade Ó, mas agora a novinha me quer Porque eu virei morando na cidade Eu nunca virei morador na cidade Mas ela roça na minha Roça, 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 roça com vontade Ela roça pra cima Roça na minha, roça com vontade Mas ela roça na minha, roça com vontade Mas ela roça na minha, roça com vontade Salve, salve meu parceiro tio, minha fila canária E olha a novinha que nem me queirinha e hoje ela quer Me ouvi da roça e vence na vida e não tô a pé Olha a novinha que não me queirinha e hoje ela quer Me ouvi da roça e vence na vida e não tô a pé Mas agora a novinha me quer, porque eu virei morador na cidade Quando a novinha me quer, porque eu virei morador na cidade Mas ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade Mas ela roça na minha, 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 roça com vontade Vai dar o chique do negrão, vai no balanço, é o som do negrinho Alô, tio O roça com vontade